E aí parceiro, joga todo instante Lembra que os top 10 do osso já passou pelo seu rank Só porque os cara tem o dom Quando começaram a jogar nem todos eles era bom Jarbo String, H, R, D, T, H, D Fica difícil mas as habilidades aparecer não pode parar O que adianta ver o começo e não deixar o dom desabrochar? O cara diz que é fácil, nem precisa jogar É debmental, quero ver tentar clicar Te deixo dentro há várias horas Se você jogar 4 Star de mouse, falo que você é foda Então para com essa, fala que o jogo é zoado Só porque você é uma merda, vou te falar o esquema Joga o seu mouse pra desmanhar com uma porra da mesa Ela não vai te dar dedo, nem habilidade Pode até ser mais fácil, mas é da sua capacidade Mas tudo bem, todo dia tá o mesmo Só na sua cabeça, comparada desde o começo Você vai ver que eu tenho passo e habilidade também O que você não fazia, hoje você faz muito bem Sua mente vai agindo e o corpo só respondendo Mostrando o seu reflexo, velocidade e talento Tudo bem, é uma fase, já passei por isso E agora sem Star, eu já passo tranquilo Você joga de manhã na folga até depois da escola Não importa a sua rotina, só quer jogar toda hora E assim no começo não tem como evitar Viciou no jogo, vixe, nem adianta se estressar Porque você fica fascinado, tipo o Rijutsu Seu monitora no Sharingan, tipo o anime do Naruto Bem que eu estranhei no começo Só tinha música de anime, parece que voltei pro berço Tava mal confuso, desculpa a música, nem ligava Tentava acertar as notas, mas não acertava nada Porque aprendi sozinho, sem ninguém pra me ensinar Vim de caro na escola, tive que me virar Me fone com o Doug, aquela época demais Mapa impossível, haha, hoje não é mais O tempo passou e a gente vai progredindo Dizia que eu sou novo, eu te pago pra porque eu consigo É assim que meus amigos pra te apoiar Porque sozinho você vai longe, mas com eles nunca vai parar Nunca vai parar Tchau Tchau